Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês nesse temingão, vamos continuar com a peneira, se você não viu a peneira de ontem, você está perdendo um vídeo muito top, top pra caramba, vai lá ver, está muito sinistro, nunca tinha visto futebol no GTA, ficou muito bom, você tem ideia? Tive que ir de 5 a 1, só o spoilerzinho, teve partida melhor que quem tiver 5 primeiro ganhava, então hoje a gente vai fazer um circuitozinho aqui, vamos começar aqui, pessoal, vamos começar, vamos começar, tranquilo, todo mundo está com essa iluminação aqui, está boa, já dá pra enxergar a bola, tranquilo, então só pra começar, vamos dar uma voltinha aqui em volta do campo, correr, aqui dentro do campo mesmo, vem aqui, me segue aqui, beleza, vou ficar aqui dentro do campo, Tranquilo só me seguir corre 1, 2, 3, 4 os caras 7, 8 4, 3, 2, 1 4, 3, 2, 1 1, 2, 3, 4 tá dico tem um cansado lá no fundo tem um cansado lá, tô vendo É goleiro, 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 goleiro tá, o goleiro é foda, fica muito tempo parado É, mano, é perda, 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 desgraça do copo no meio da rua Eu não sei o que eu faço, eu não sei o que eu faço Futebol, eu vou jogar Futebol, eu vou jogar Eu não jogo nada, então Eu não jogo nada, então Vou mandar vocês embora, vocês não sabem jogar, porra Ainda bem que eu jogo bem Vamos lá, vamos lá, vamos lá, só chegar ali no meio ali a gente acaba Não, não, chega ali, não, chega ali Olha o Cebolinha aqui, ó Aê, aê, aê Todo mundo no meio do campo ali, novamente ali Igual aquela hora que a gente fez, exatamente Um do lado do outro Sem empurrar, pode ficar em cima da linha certinha aí Tem muito espaço, tem dois milhões de quilômetros por lado aí E vocês estão um do lado do outro ainda aí Vai lá, vai lá, um do lado do outro Exatamente, agora eu quero que vocês façam o que? Abdominal Abdominal, vai lá, hein Vai, todo mundo, abdominal Vai, 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 pode fazer 3, 2, 3, 4, 7, 4, 8 Sem contar, sem contar Pode ir fazendo, é que eu tô contando Vai, irmão, abdominal Bora, caraquinha Abdominal, caraquinha Abdominal, abdominal, caraquinha Vai, continua O bem é mudo e é com ele Quem é mudo? Aê, 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 aê Você levanta, você levanta Você levanta Eu já escrevi ali, cara Só vê, escreveu Meu Deus, hein, caraquinha Vou mandar você ir pra fora, pro chuveiro, hein Caraquinha, vai pra fora Caraquinha, vai pra fora Já perdeu Vai lá, vai lá, fica lá Fica lá fora, lá Daqui a pouco de chão E perdeu no abdominal E perdeu no abdominal Vamos lá, vamos lá Continua, continua, hein, mano Já era, já era pra ir Já era, já era pra ir Sem cansar, sem cansar, mano Sem cansar Descansar, vamos embora Vambora Que bem, vai matar o caraquinha Vai matar o caraquinha Vai matar o caraquinha Vai não, vai não Vai não, vai não Vai não, vai não Vai matar o caraquinha Vai matar o caraquinha Mano, aqui eu faço até amanhã Boa, boa Tá bom, pode levantar, pode levantar Então fala com o médico aí Se não tá com uma extorsão Vamos lá, hein Pra fazer o seguinte, hein Só você pode levantar, pode levantar, hein, irmão Tá bom, já Tá empolgado Alisa F6 Alisa F6 Alisa F6 aí Pega a mão aí, pega a mão aí Tá bom aí, irmão Meu Deus, irmão Porra Pô, já, mano Um cara que não corre, não conseguiu fazer Outro quer fazer pra caralho ainda Olha essa ideia Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Vem, 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 vem. Tranquilo, tranquilo. Mas faz o seguinte, eu só tô te chamando pra te falar uma parada. Vai lá fora, dá sete voltas em volta do campo. Depois acabar, você volta aqui. Você vai te voltinha, vai lá. Vai, vai, vai. Tá metendo louco, pô? Tá mandando fazer flexão. Tá fazendo flexão, mano. Tá o seguinte, vai começar agora o treinamento. Primeiro... Eu tô correndo atrás dele. Espeta a porra. É um cachorro correndo atrás do cara. Ixi. Vai fazer o seguinte, um de branco vai tocar e o de verde vai chutar. Aí depois inverte, tá tranquilo? Tranquilo, tranquilo. Eita a porra, a porradeira ali, mano. Vamos cá então, vamos lá então. Vamos começar. Você já tá ligado? Você vai ficar no gol. Vai lá pro gol. Cebolinha. Vai lá no gol. Tá tranquilo. Vamos fazer o seguinte, hein. Você de verde, você vai chutar primeiro e o rapaz do lado aqui vai tocar. Tranquilo? Bele. O restante, pra não atrapalhar, fica lá na lateral, ó. Fica na lateral, que aí eu vou chamando depois. Vai, fica posicionado aí de verde. Vem cá, eu de branco. Bele, Bele. Como é que vai funcionar aí? Eu vou te falar o que você tem que fazer, tranquilo? Bele, Bele. É, eu vou pedir pro pessoal levar a caixa de água pros rapazes que tá lá do outro lado, tá bom? Ah, correto, senhor. Pode levar. Eles tão hidratando de vez em quando ali. Certo. Pode levar lá. Pode levar lá. Pode ir lá. Você já entendeu o que você tem que fazer? Você vai pegar, vai chutar a bola, exatamente. Não chuta muito forte, porque senão vai sair pro cara, né. E ele vai chegar e vai chutar pro gol. Tranquilo? Tá, quando eu falar, já. Espera, deixa eu falar com ele. Ah, é? Bora, cidadão. Sai do campo. Calmei, calmei, policial. Eles vão dar água ali. Não, o do cachorro aí não tá não. Aí, seu carro, agui, né? Calmei, calmei. Pode dar outro lá. Depois ele bebe. Depois ele bebe. É o seguinte, hein. Ele vai tocar a bola ali e entendeu, né? Vai chegar chutando. Valeu, valeu, valeu aí, mano. Tranquilo? Vai lá, hein. Valeu, valeu. Quando ele tocar a bola, você já pode ir. Certo. Vai lá, vai lá. Tá, tá bom. Pode ir. Pode ir. Pode ir. Pode ir. Boa, boa. Vai lá, vai lá, vai lá. Não, calma aí, calma aí. O goleiro tá dormindo aqui, porra. Calma aí, mano. O goleiro tá dormindo aqui, porra. O goleiro, o goleiro. O goleiro. O goleiro. O goleiro. Porra. O goleiro. Boa. Depois aí, mano. Depois ele bebe. Pode ir lá. Acabou. Depois do meu, tô de boa. Fica aí no meio. Certinho. Não, vai repetir. Vai repetir. Vai repetir. O toque foi bom. Só vou falar pra ele ficar um pouco mais pra frente, porque ele no meio tá demorando. Espera aí. O passo foi bem forte. Pô, chega um pouco mais pra frente. Vai ficar nessa linha aqui. Aí, pode ficar aí. Vamos lá. 3, 2, 1. Vem, você assiste melhor. Aí. Que passe, hein. Boa. Ah, mano. Aí tá me tirando esse goleiro, né, mano? Fui se tirar. Fui se tirando na bola. 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 Tá deitado aí, mano. Fui se tirando errado na bola. Pô, aí eu vou. Vou tirar aí, mano. Esse passeio foi bom, já. Fica no gol direito aí, caralho. Beleza. Parece um retardado, caralho. Vamos fazer uma parada e faz outra. Vai, hein. Pode tocar. Vai. Vai começar. Boa. Belo toque. Cariquinha. 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 Deu ruim, deu ruim. Vamos lá. Dois chutes. Dois chutes cada. Vai lá. Dois chutes cada, calma. Passe foi bom. Passe foi bom. Ele pediu um pouco mais fraco. Mas pode ir. Pode ir na sua. Vai lá. Isso aí, ó. Passe aí, ó. Aí ele pediu fraco e ele errou. Foi ele errado. Polícia. Ele ficou nisso. Ele ficou nisso. É, digo... Acabou. 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 Inverte. Inverte. Inverte agora. Vem verde. Vem você tocar e ele chuta. Vai. Boa. Belo toque. Passou da bola. Posicionamento aí, hein. Vai. Pode ir. Beleza. Oxi. Mostra que eu tô nervoso. Vai. Toca devagar pro cara. Caralho. Que bicuda, porra. Não. Volta aí. 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 Volta. Volta. Já. Fica lá do lado. Lá dos caras. Beleza. Vai. Aí. É isso aí, mano. Vai, vai, vai. Mentalizar lá no... Não, foi não, foi não. Ih, foi da linha. Porra, na moral. Sai do gol. Sai do gol. Fica lá do lado lá, mano. Eu vou ficar no gol dessa porra. Tá doido. Parece que tá cagado, velho. Porra. Caramba. Boa em cima da linha, velho. O cara não tira a bola, velho. Exatamente. Você. Ele disse que eu golei, ele disse que eu golei. Vai lá do meio de campo lá. E você teve cabelo em vermelho, velho, também. A gente daqui de verde tem mais que... De verde. Você vai ficar aqui de verde. Tá, coloca o verde. Na linha aqui, velho. Foi? Só tem no banco. Já entendeu, né? Você tem que tocar pro cara. Não é pra dar uma bicuna igual o Roberto Carlos, não. Você vai tocar pro cara e ele vai vir e vai chutar. Tranquilo? Não, eu vou ficar no gol. Tranquilo. Pode ir, pode ir. Meu Deus, mano. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, mano. Não é pra você dar uma bica aí de Roberto Carlos que eu falei, mano. É só tocar a bola. Aí, ó. Isso aí tá, isso aí, isso aí, isso aí, isso aí. A bola tá ali, amiga. 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 A chance de um ganhar, hein. Falta mais um. Já era. Uma chance já foi, calma. Não tem mais. Vai, pode ir. Devagarzinho. Vamo ver, vamo ver. Vamo ver. Vamo ver. Vamo ver. Vamo ver. Vamo ver. Pode ir, pode ir. Quero não, quero não. Valeu. Ah, cachorroquei não dá não, mano. É, toque boa, boa. Tirei, tirei. É, mano. Tem que ser o goleiro, né, tiozão? Tem mais um, vai ter mais um. Não, foi dois. Fica aqui do lado, aqui. Fica do lado. Caralho, mano. Vem cá, ó. Cabelo em branco, vai pro meio de campo ali. Não, vai pra sua posição lá, do passe lá. Vem você aqui, ó, atacante. O cara que fez dois gols aí. Vamo ver agora, hein. Vem daqui, ó. Fica aqui, hein. Vai lá, confio. Vai lá, vai lá, vai lá. Devagar, hein. Boa, boa, boa. Boa, boa, boa. Boa, boa, boa. Tá demorando, tá demorando. Vamo, vamo, vamo. Ó, já perderia a bola, ó. Iiiiiiii. Já perdeu a primeira, pode ficar aí. Perdeu a primeira. Vai, vai, pode tocar. É, quero ver. Não, tiozão já é a blada que seria igual, hein. Boa, boa. 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 Quebrou também, né. Boa, boa. Boa, boa. Tirou do goleiro, ó. Isso aí, boa. Vai lá agora, você que vai dar o passo. Porra, o cara também deixou a bola como se fosse um pênalti, putz. Nem ver o goleiro pegar ainda. Vai. Boa, bom passo. Boa, boa. Olha só, chutou. Boa, boa. Ai, tiozão. Boa, boa. Bom passo. Aí, boa. Vai de novo. O Carlinho joga bem, mano. Aquele cara ali, velho. Praticamente um Cristiano Ronaldo, mano. O Carlinho fraquinho. Ih, meu Deus. Já era, já era, já era. Fica lá no canto lá. Ih, agora vai ser... Aqui, no canto aqui. Onde vocês já fizeram? Caralho. Ih, tô vendo que o poder branco aí no... Vai lá, carequinha. Já passe. Lá no passe, careca. Lá no passe. Exatamente. O outro meio de campo. Aqui, ó. Fica aqui, fica aqui. Eu. Ah, toca devagar, mano. É Roberto Carlos, não. Eu e esse aqui que demos dois gols, não. Beleza. É, cara, toca. Eu fiz dois, ele fez dois. Dois, dois. Boa, boa. Ih, eu fiz dois. Já era. Passou direto e era. Pode ir, santo El. Pode ir, pode ir. O maluco tá bíbalo já. Não, cara, já tá bíbalo. Não passa, não passa. Ih, errou. Ih, errou. Ih, errou. Já era, já era. Inverte, inverte. Simbora. Vai, chuta. Boa disso. Boa, boa. É, a granada vai tá fraca. Ih, errou. Foi mal, foi mal, foi mal, vai. Ih, errou. Eu sou lateral. Eu não adianto a pressionaria. Vai, pode jogar. Ah, vem pro soco, vem pro soco. Bom passe. Ué, mano, cê tá bêbado aí, velho. Uuuuh. Não, eu sou do triste, mano. Tá defendendo. Ixi. 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 Ruim. Só faltam vocês dois? Exatamente. Vai lá. Fica você no... Vai chutar e o outro toca. Aqui é Vila Nova. Ah, você já é meu jogador. Você só vai tocar mesmo. Vem, cara aí, vem. Só tocar, só. Ih, mas esse daí fala pra ele não chutar muito fundo. Vai. Devagar é o jogador de Carlos. Meu Deus, isso aí vai... Ih, rapaz. Ixi. 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 Vem. Se você chama emocionado. Vai. Vai. Meu Deus. Devagar velho, devagar. A bass vai, devagar. Ixi, rapaz. Ixi. Ai, boa, 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 boa. Ixi. 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 Cuidado. Car inteiro ta caindo eu. ouvi. Cadê volta? o único cara que fez gol foi o cara que fez dois gols na última partida vai ter goleiro não vai ficar tranquilo é só isso que eu quero você vai passar aqui dentro certinho depois eu virar e vai fazer o gol é fácil e eu vou ficar lá na fila espacinho aqui é bem delicado fica o seguinte fica aqui ó fica aqui ó fica aqui pro lado de cá deixa ali vago ali ó vem pra cá fica aqui vai ficar aí fica aí no cantinho vem cá cidadão não sei que já tá aí parado você é o primeiro vai quando eu falar já entendeu o que tem que fazer né entendi entendi sim vai lá hein pode vir aqui ó tá aí não vai 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 lá tem que fazer o gol cadê o gol cadê o gol cadê o gol tá demorando muito vai lá vai lá vai lá tem tempo ainda vai gol rápido boa 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 aí foi ruim não foi ruim não também não foi bom mas tá bom bota não bota não bota não calma aí não porque senão dá da pt lá não 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 pode pode vir pode vir pode ver se você é boa 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 mas mas igual quando eu tiver com 10 metros tá bom levantar com 10 metros boa garota é isso aí e aí rapaz ele já tá contratado muito joga pra caralho velho parece cristiano ronaldo aquela porra vai lá você cidadão tá bom tá bom tá bom tá bom tá bom tá bom vai pode ir mas daí mas daí pode avisar nós daí né que não é que é muito difícil assim na minha vida é mas eu nem escutei eu tô gravando é ó eu não escutei eu não escutei só se eu tava lá do outro lado tranquilo 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 ae 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 pode ir pode ir boa sem costar nos cône completa 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 vou 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 ae ae parou só faltou E aí quebrou aí quebrou aí quebrou aí quebrou demorou muito vai lá vai para o canto o cara é aquele set lá mano não contratam bastante aqui mas vamos aí vai boa boa e passou entre os cones e não fez gol rápido tá bom tá bom tá bom tá bom tá ruim mas tá bom vai lá ó meu Deus só eu vai pode pedir pode esse vai boa boa agora que está para o gol tá bom tá bom tá até que não foi ruim não fica lá isso aqui gás eu coloquei no chão tá eu tô conseguindo botar agora no chão e se expõe vai lá vai lá a você não porra você já era jogador cara não diga não tá agora é o seguinte você vai defender essa porra eu não vai mano eu tento parar mas você vai ficar parado igual um louco ali porra se mete aqui o dono o dono do estádio ele falou que não era aqui para avisar vocês entendeu eu avisei ainda o que é que vai ficar de noite não mas tá tranquilo mede campo aqui vem mede campo vai ser o seguinte agora é o básico tá ligado é pênalti mano é pênalti falta não vai ter não é falta a gente pode tentar depois que vai ficar de noite aqui né vai ser pênalti mano pênalti não tem erro é fazer gol velho é um toque só exatamente é um toque só você vê que o goleiro é muito bom vocês sabe tá ligado é muito bom é uma uma chance só não tem mais chance não é um e acabou e vocês fazendo parte para isso vai ser por ordem certinho primeiro vai ser daqui e depois vai indo para lá só o outro espera aí vai cá primeiro fica posicionado aqui eu tomei multa não uma dica você pode vir por lado você pode vir pelo outro mas sempre em cima da linha e depois chutar tá ligado precisa chutar reto não para o gol não senão ele vai pegar né porra pode para dia vai para dia para a agência com vocês mano pode paradinho paradão vai lá para dia o paradão pode ir e agora como ele vai olha chutar o gola é isso aí que o artilheiro não sou eu o artilheiro o que vai fazer logo três só de uma vez é vai dividir a bola em três pedaços vem o próximo o próximo cabelo vermelho vai vai atrás dessa linha branca qualquer local vai jogar na verdade ele vai passar para lateral né caralho vai lá cara pode a liberado vai lá carinha caco cara para bater um pênalti cara clássico esse coleira toda ajuda né você que fez pode ir para lá vamos lá garota pode estar liberado o cara teve bastante chance olou esse artilheiro ai mais um Esse cara é bom, esse cara é bom, esse cara é bom, vamos embora, hein, vem cá você cidadão, só musical, traz da linha, pode chutar, vamos ver, vamos ver, olha, 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 isso aí já era, já enganou o goleiro passando, já era, já era, já era, valeu o gol não, é, acho que hoje a gente consegue definir nosso time, tem uns caras bons aí, vai lá garoto, pode chutar. Errou, já era, já era, agora eu posso zoar que eu já fiz o gol, vai pra lá, vai pra lá, vai pra lá, e você, pode chutar, pode chutar, vamos ver, vamos ver, provavelmente a gente é linda zagueiro, né, chutão, chutão, esse goleiro tá de brincadeira, hein, o goleiro saiu do gol, pode sentar catar ali, esse goleiro aí, tá fraco, vai lá garoto, pode chutar, pode chutar, pode chutar. Não, 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 não e catar um goleiro um gol vai lá então eu vou chutar quero ver se é bom mesmo vai lá ó ó seu Tonhão vai dar uma eu quero eu quero vai dar um canhão no gol rapaz vai lá Tonhão eu quero empresário eu quero o seu Tonhão vou narrar aqui hein Tonhão partindo para a bola vai fazer a comprensa no pé calma Eu quero saber se ele tá com reflexo agora vai fazer aqui ó agora sim vai aprende ó assim que bate pênalti ó Olha, se o Goiás fazer é campeão. Seu Tonhão fez ele! Porra. Ali é só pra aquecer o goleiro, mano. Mas tá tranquilo. Ah, entendi. Ganhar o goleiro, né, seu Tonhão? Exatamente. É o seguinte, hein. Teve uns caras aqui que se destacou, tá ligado? É, o cara é o artilheiro. Exatamente, o artilheiro se destacou. Vem pra frente aqui. Fica aqui na frente. Tranquilo. Acho que eu fui um bom zagueiro. Cara aqui, eles. Passa pra frente. Filho, tu vai conseguir, filho. Esse aqui, esse aqui, esse aqui. Cabelão aqui. Passa pra frente. Esse aqui, esse aqui. Pô, joguei com ele. Vem, chegamos pra frente. Vem, vem mesmo pra cá. Esse aqui é bom. Tênisinho colorido. Passa pra frente. Esse é o melhor técnico. Vem, vem, o segundo aí. Vem frente. Vem, cidadão. Você é o segundo, sabe contar, não? Tá, senhor. Eu. Eu. Esse aqui, esse aqui. Que velho chato, velho. Aê. Calma aí. Esse aqui. Pô, vem também o rapaz aqui, o primeiro da ponta. Será que tu não vai passar? Eu tenho um fodido, vida. Só checar aqui o restante aqui, mano. O que você ia saber de cabeça? Calma aí. Esse aqui é o melhor de todos. Tô falando, técnico. Confia em mim. Vem um segundo aqui, da esquerda pra direita. Tá com a mão segurando a... A parte íntima aí, vem. O Biro, Biro. Pula, pula, cidadão. Vou até socar, desgraçado. Posso soltar, para ele ficar só Biro, Biro. Vem ladrão. Vai ser feio aqui, né? Corre daqui, vou te encher da porrada. Ih, maluco fazendo a dança de coringa. Vem também. Esse aqui. Cabelinho de Neymar, vem. Caralho. E agora, pra fechar, mano. Esse aqui. Vem os dois. Ele passou todo mundo. E aí. Tá sobrou ele. Vai vir os dois, vem também. Vem, pô. Os dois, Jô. Vai, abre aqui, vai, abre. Fazinho. Fazinho também, técnico. Tem 70 anos. Todo mundo passou, mano. Deu treino, gente. Foi bom. Teve uns caras que passou também, só que os caras sumiram, né, mano? Tinha uns caras que estavam bons também. Vem, ladrão. É, mano. Tem uns 15 caras. Quem tá falando isso? Eu vou encher a minha boca. Gente, já tá. Os fichos sumiram dois caras. A gente tem aqui 3, 6, 9, 10. Mais um que não tá por aí agora. Foi tudo, né? Desgraçado. Vou te encher a porrada. Acho que se eu tô em Oscar, mas o lugar de mulher não é no futebol, não. Você sabe. Temos 11 jogadores já certinho, tá ligado? Ah, é trouxe. 11 jogadores. Nossa, eu sou informado. Eu vou adicionar todo mundo aqui no celular e vou mandar mensagem, então. E vai fazer o seguinte. Eu vou marcar um dia pra gente treinar, tá ligado? Treinar melhor agora, né? Que isso aqui foi só uma peneira. A gente vai treinar pra pegar o outro time lá, né? Com o tal do Vila Nova aí, né? Pra meter o cacete nesse time. Mas aí vai abrir já um pouquinho antes, né? Quando vai ter o jogo. Não, exatamente. Vai ser no horário certinho pra todo mundo tá aí. Tá de boa. Sim, sim. Todo mundo aí já tá... Parabéns. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar o número de todo mundo. Todo mundo, se possível. Eu vou passar certinho no celular, o uniforme pra vocês. Vai ser blusa do Goiás. Uma bermuda branca. E um tênisinho preto, tá ligado? No estilo... Deixa eu ver... No estilo esse aqui mesmo, cê tá vendo? Não parece uma chuteirinha? Cê tá vendo? Então, nesse estilo aqui. Esse aqui é o meu? Nossa, esse seu tá de palhaçado, né, mano? Ele tá com nenhum, mano. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Hoje foi mais o último treinozinho. Então, o próximo vídeo vai ser um... Talvez um amistoso contra o Vila, tá ligado? Vila Nobre. Então deixa o like, compartilha se você gostou. Valeu, falou e fui, véi. Tchê! 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 Fez gol pra caramba! Aê, mano! Aê, aê, aê! Mostra bem o patrocinador do time ali também, pá. Tranquilo, tranquilo. Pode falar, é. Então, meu partilheiro hoje aí do jogo que teve, né? Então, mano, o que cê acha aí do quando jogar contra o Vila Nova? Cê acha que vai vetorar os caras? Como é que vai ser? Então, é... Pelo que eu vi no nosso time aqui, eu tô bem confiante, sabe? A gente tem o domínio de bola. Nosso time, ele é bem participativo. A gente não pensa no individual e tal. Eu acho que a gente consegue dar a conta dele, sim. Foi artilheiro hoje aí no jogo. Pretende ser artilheiro contra o Vila Nova ou acho que vai ser outra coisa? Com toda certeza, né? Vamos estar lá pra dar o maior esforço pra fazer bastante bolsa. E o que que o senhor tá achando ali do treinador? Acho que ele tá liberando bem, tá fazendo o negócio certinho. O que cê acha? Ah, o treinador, sem... Não preciso nem falar, né? O cara é... É 10. Não tem nem o que falar. Sabe que eu demito, né, mano? Se falar merda. Acho que aí também tem outro artilheiro lá. É o presidente que faz isso. É, tranquilo, então. Fechou, mano. A gente faz outras entrevistas aí a partir do dia. E é isso aí, mano. Tamo junto. Vamos chamar outro cara lá. Vamos lá. Obrigado. Valeu. Quer falar alguma coisa, Daniel? Ei, treinador, treinador. Não, treinador só fala depois do jogo. Quando o jogo tiver um jogo aí. Opa. É que eu queria tirar uma foto do time aí com você depois. Ô, jornal. Correto, correto. Vou pedir pro salve. A gente... Tá todo mundo liberado aí. Pode ir lá, pode ir lá. Pode ir lá. Pode ir lá. Valeu, tá liberado. Valeu, seu Tonhão. Obrigadão. Falou. Com o domínio 24. Aí, gás, terminamos aqui, hein. Rapaz, que peneirinho. Vixi, mano. Pessoal, olha isso aí. Essa durou. Tá tranquilo. Foi bem, foi bem, pessoal. Bom trabalho, policial. Hoje não teve nenhuma confusão, hein. Obrigado. Também tem mais um trabalho, hein. Exatamente. Então é isso aí, guys. Espero que vocês tenham gostado. É, vou mostrar meu carro ali, né. Eu falei que ia acabar nada disso. Agora eu vou ter que fazer o trabalho de desligar a câmera. Não, eu vou ter que desligar agora. Deixei a bola, deixei os cones tudo ali, mano. Depois a gente vai voltar pra treinar. Pô, tô vendo um barulho. Olha o meu carrinho. O carrinho ficou top, hein, velho. Goiás. Eu vi lá, goiás. Boa, boa, boa. Pô, acho que quem é aquele carro ali atrás ali? O mecânico, aquele forno, né. Cadê o forno do mecânico? Não, eu acho que dá pra sair aqui. Dá pra sair, dá pra sair. Olha a poluição. Boa. Goiás. Boa, boa. Caralho, tem um monte de torcedor do Goiás ali, filho. Nossa, olha o tanto de carro aqui, velho. Meu Deus, vambora, vambora. Ah, terminamos, velho. Terminamos a peneira. Agora já tá com o time completo. A carreata do time. Bora, vambora. Os caras vão pra alguma festa aí, mano. Vou deixar os caras lá, né. Eu tenho que planejar o time todo aí. Bora, bora. É só... Bora, vambora. Então é isso aí. Espero que você gostasse do vídeo de hoje. Foi legal, mano. É um RP diferente, né, mano. Maneiro isso aqui, cara. O futebol ficou muito bom, velho. O vídeo de ontem, velho. Se você não viu, tem que ver, velho. Ficou muito legal, velho. É uma coisa que eu achei que ia ficar difícil de coisar, mas ficou muito top, velho. Teve um artilheiro no nosso time. Teve uns caras, velho. Tem que ver. Então é isso aí. Valeu, falou. E até o próximo vídeo. Vamos ver se a gente faz uma amistosa, hein. No próximo vídeo, hein. Com outro Vila Nova. Valeu, falou. Tchau, tchau, tchau.